Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Estou trevando, estou trevando, estou fazendo um passo avanti e um indietro De novo sotto um treno e me piace quando, 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 quando Bianco, anche se depois cadeste o mundo, não preciso de morir de sed Estou trevando, estou trevando, estou deixando dei cari de luna indietro E tu não sei leggero, sinceramente 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 Tu Solo tu Tu spegni sigarette sul velluto blu Mi lasci sprofondare prima e dopo Su, appena mi riprendo Ti lascio un messaggio Adesso, sinceramente Quando, 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 quando Estou trevando, estou trevando, estou trevando, estou fazendo um passo avanti e um indietro De novo sotto um treno e me piace quando, 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 quando Bianco, anche se depois cadeste o mundo, não preciso de morir de sed Estou trevando, estou trevando, estou trevando, estou deixando dei cari de luna indietro E tu não sei leggero, sinceramente 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 Tua, ma solo, solo, solo parole E depois do E depois do E depois do E depois do So, paiori Não é O Sinceramente Quando, 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 quando Bianco, anche se a volte Mi nascondo Mi nascondo Non bisogno di tagliarmi le mene Sto trevando, sto trevando, sto facendo um passo avanti e um indietro Di nuovo sotto um treno Sinceramente Sinceramente Tua Sinceramente Tua Sinceramente Tua E non é mai capito Quando, 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 quando Quando mi sento male Quando, 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 quando Sai già che tanto se ti mando Quando, quando, quando Sono un messaggio, due parole C'è scritto sul finale Sinceramente Tua Tua Tua